Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo, e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques desta edição. Feira Nacional da Soja em Santa Rosa, apresenta propostas e tecnologias para o campo. E no quadro Emater Responde, conheça o passo a passo para cultivar mudas de louro. No quadro Janela Rural, você vai ver as técnicas para o manejo sustentável de insetos pragas da soja. E na Receita da Semana, vamos conferir uma rapadura feita na Fena Soja. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Foram dez dias de Feira Nacional da Soja. A Fena Soja, oportunidade aproveitada pela Emater para apresentar propostas e tecnologias que contribuíram para a melhoria das condições do trabalho no meio rural. O Rio Grande Rural foi até Santa Rosa conferir os principais destaques da feira voltados à agricultura familiar. Feira sempre é uma grande oportunidade de construir conhecimento e ficar por dentro dos principais destaques de diferentes áreas. Por ser uma feira multissetorial, a Fena Soja permite apresentar novidades e informações em uma diversidade de atrações. A Emater preparou uma extensa programação para receber o público. Um convite a revisitar o passado e visualizar as propostas para o presente e o futuro foi feito aos visitantes dos caminhos da soja. Na história da agricultura local, foi difícil não se ater a detalhes que nos remetem aos tempos de colonização de Santa Rosa e deixar de sentir-se parte, lembrando histórias vividas pelas famílias que escolheram a região como local para viver. Nessa história, destaca-se a evolução da agricultura, com ênfase no grão que dá nome à feira e impulsiona a cadeia econômica da região, a soja. Foram 12 cenários organizados pela Emater em 500 metros quadrados. Com o apoio do Museu Municipal de Santa Rosa, agricultores e empresas da região, foi possível reforçar a riqueza de detalhes do local em aproximadamente 2 mil peças expostas. Em um primeiro momento, a recepção é em um pátio bem organizado, onde se destaca o embelezamento de arredores em um contexto de bem-estar no meio rural. Os caminhos da soja seguem pelos aposentos de uma casa com objetos das primeiras décadas do século passado. Na cozinha, as memórias são ativadas com os móveis, detalhes decorativos e utensílios muito comuns nas residências locais no passado, como um moedor de pimenta, a cristaleira, o balcão com grandes divisórias para guardar mantimentos, assim como um rádio antigo, um dos principais meios de acesso à informação no meio rural ao longo das últimas décadas. Na sala e no quarto, os móveis, objetos e vestuário também remetem à história das famílias que colonizaram a região. O trajeto segue em um calpão antigo, com equipamentos como foi, cigarfo, rastel, canga, enxadão, machado, fumigador de formigas, plantadeira manual, ferramenta de madeira usada para fazer canteiros, pé de cabra, desfiador manual de lã, a tradicional foicinha para colher soja, trilhadeira e carroça. Os caminhos seguem revelando a relação da soja com a cadeia da suinocultura, seja para a produção de alto consumo ou mais tarde no estabelecimento de grandes frigoríficos e agroindústrias. Os primeiros passos da comercialização e industrialização da soja produzida na região e a ascensão do cooperativismo também estiveram representados. O surgimento da Ascar em 1955 recebeu destaque em um contexto de consolidação do crédito rural, assim como a sequência do trabalho plural de assistência técnica e extensão rural com a criação da Imater em 1977. Os caminhos apresentam ainda a importância econômica e social da soja e seu uso diversificado, estando presente em inúmeros produtos à disposição nas gôndolas dos supermercados. Segue-se com a evolução do manejo, uso e conservação dos solos. No contexto atual da agricultura familiar, recebe em destaque o empreendedorismo de agroindústrias e suas formas de legalização, além de orientações em relação ao saneamento rural, uso de plantas bioativas, bem-estar da família, bovino cultura de leite e a criação de abelhas sem ferrão. Em torno de 1.500 agricultores participaram dos dias de campo promovidos pela Imater na área da Expo Rural. Nas estações, informações sobre segurança e soberania alimentar com ênfase em tecnologias para produção de alto consumo, energias renováveis, manejo integrado de pragas e doenças, controle biológico na cultura da soja e gestão na atividade leiteira, com orientações transversais na área de solos e de crédito. O agricultor Otmar Bratz, de São Pedro do Butiá, interessou-se pelas orientações da Estação sobre Energias Renováveis, onde foram apresentadas propostas de produção de energia solar a partir de placas fotovoltaicas, biodigestor, sistema simplificado de aquecimento de água e carneiro hidráulico. É muito interessante para a agricultura familiar de reduzir o custo da propriedade, porque no dia de hoje está tudo difícil, então você consegue economizar gás, energia solar, fazer a propriedade, gerar a própria energia que gasta, acho que é muito importante isso aí. Eu tenho um biogás, mas é pequeno tamanho ainda, mas produz para fogar gás, a cozinha, para a mulher fazer comida, para agorizar, beleza, funciona, muita alternativa, muito boa, ótima. E de onde que surgiu a ideia de colocar esse biodigestor? Através de conversos com a Emater, o pessoal, a gente vai palestras e coisas, dia de campo, então surgiu a ideia de fazer em casa, né? Então acho que é muito importante essas alternativas, né? Procurar as ideias e informações com outras pessoas, né? A Emater já tem uma tradição bastante grande de trabalhar com energias alternativas, renováveis. Desde muitos anos a gente atuou com biodigestores e outras formas, energia eólica, mas agora uma forma mais eficiente e mais consistente está sendo muito demandada pelos agricultores e estimulada pela Emater, que é a energia fotovoltaica. Aproveitar essa energia que vem de graça, do sol, e aumentar a autonomia das propriedades. Porque além de reduzir o custo de uma forma muito consistente, essa redução de custo gera uma forma de renda muito grande nas propriedades. Porque na medida que se diminui o custo, sobra mais dinheiro para o agricultor. Mas também qualifica a energia nas comunidades, na própria estrutura de fornecimento de energia, para melhorar uma situação que é apontada pelos agricultores, que é a qualidade da oferta de energia. Reduzir aqueles picos de falta de energia que os agricultores reclamam muito, que quando liga o resfriador tem que desligar o chuveiro. E aí isso também está trazendo uma contribuição direta para cada produtor, mas para o sistema todo, na medida que esses sistemas injetam em toda a rede energia produzida a custo zero a partir da energia solar. Foi também em área ao lado da Expo Rural que aconteceu o encerramento oficial da colheita da soja. O principal destaque do ato foi a divulgação das informações da safra de soja no Estado e no país. Matéria orgânica em cima do solo. A primeira chuva nós vamos ter lixiviação, nós vamos ter erosão. E com a cultura do milho, esta questão e outra coisa, a palha de soja em seis a sete meses ela está podre. A palha do milho, deputado do terra, a palha do milho leva dois anos para se decompor. Então, isto é importantíssimo tecnicamente, Alexandre, que nós passemos do corpo do torno, porque a maior ferramenta, o maior ferramenta, o maior instrumento do agricultor é a terra. É ótimo, é excelente, nós precisamos ganhar dinheiro, ninguém é sacerdote que não precisa ganhar dinheiro, o produtor precisa ganhar dinheiro. Agora, nós temos que também preservar o nosso instrumento de produção. O uso saudável e diversificado da soja na alimentação humana também recebeu destaque na feira em oficinas culinárias realizadas diariamente na cozinha da soja, na realização do festival de pratos derivados de soja e no compartilhamento do bolo oficial da feira, que recebeu o incremento da soja entre seus ingredientes. O festival de pratos reuniu lideranças, extensionistas e assistidos da EMATER em 36 municípios da fronteira noroeste e missões, com apresentação de 72 pratos com soja em sua composição. A organização do Pavilhão da Agricultura Familiar e a realização do seminário sobre tecnologia biológica na cultura da soja também contaram com o envolvimento da EMATER. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 35,81, com elevação de 0,45%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 128,50, sem variação. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 34,95, com aumento de 0,55%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 76,50, com uma pequena elevação de 0,18%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 23,00, com aumento de 1,46%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 38,70, com elevação de 1,36%. E veja no próximo bloco. No quadro EMATER responde, conheça o passo a passo para saber cultivar mudas de louro. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto